Olha ela aí, surpresinha da Yamaha Brasil, ela está de volta. E se você acompanha o canal já há um tempinho, vocês viram que no final de 2023 a gente antecipou que a R3 Monster, ela estaria de volta. E nesse início de janeiro de 2024, mais precisamente no dia 12 de janeiro, a Yamaha mostrou a sua R3 modelo 2024 na versão Monster. É a versão que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, a partir de agora. E rapaz, os caras estão acelerando, hein? Deixa aquela mãozinha para cima, faz a inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro. Qualquer seguradora fala com a Pioneer, o link está aqui embaixo. Bora ver a R3 direto lá no site oficial da Yamaha Brasil. Olha ela aí, senhoras e senhores, a R3 Monster, a moto super esporte para todos os dias. Ela vem com as rodas de liga, suspensão invertida, bengala dourada, tem disco com ABS na dianteira, esse super grafismo. Bacana, hein? Bacana, a R3 Monster está voltando para o nosso mercado de motos aqui no Brasil. Moto que, de fato, é aquela esportiva que você pode adequar para o seu dia a dia, né? Anda forte, anda fácil, dá para fazer aquele track day no final de semana, mas sim, ainda dá para você encaixar na sua rotina. É a versão carenada da nossa MT-03, por isso que gerou aquela expectativa muito grande, né? Chegou a R15, por que não também uma MT-15? Mas, por enquanto, seguimos com a R15 por aqui no Brasil, sonhando com a MT-15 e agora a R3 na versão Monster, versão carenada da MT-03. Bora dar uma olhadinha na moto para ver se mudou alguma coisa ou, de fato, só o grafismo, né? Ela vem equipada com esse motor bicilíndrico, são 321 centímetros cúbicos de cilindrada, gerando aí 42 cavalos e 3 kgfm de torque. A moto traz a exclusiva tecnologia de azio, que contribui para menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de performance. A moto traz aí o painelzão digital, 100% digital, né? E tem o shift light, que pode ser personalizável. Aí você escolhe, se você quer uma pilotagem mais esportiva, com giro mais baixo, você coloca ali onde você quer que o shift light te avise para você cambiar. Lembrando que a moto tem a suspensão invertida na frente e o monoshoque ajustável em até 7 níveis na traseira. Ela tem esse grafismo aí, inspirado na YZR-M1 da MotoGP e chegou aí no nosso mercado como modelo 2024. Lembrando que ela tem 4 anos de garantia, a maior do mercado nacional. Por aqui nós temos a moto girando no 360, dá para a gente ver aqui todos os detalhes da nova Monster. E aí, quem curte a R3, comenta, deixa a opinião aqui embaixo. Quem está na expectativa para uma MT-15, comenta, deixa a opinião aqui embaixo. Lembrando que o oráculo disse que, apesar da R15 ter chegado, a MT-15 não está nos planos, tá gente? Mas, muitas pessoas acharam lógico, né? A gente pensar numa MT-15, já que a R15 chegou. Porém, a R15 chegou para atender ali a copinha, né? Os jovens pilotos, tem todo um cronograma aí para a R15 no Brasil. Bora ver o preço da R3. Monster da BS versão 2024, R$ 34,90 é o preço sugerido. Lembrando que, temos ainda o frete, seguro, o valor aproximado aqui, mais R$ 1.415,00. Mais R$ 1.415,00. E aí depende muito de cidade para cidade, tá gente? Mais aproximadamente aí, uns R$ 35.000 e pouquinho para você levar uma R3 Monster para casa. Não está barato, né gente? As motos estão bem caras no Brasil, os carros estão bem caros no Brasil. E o negócio está indo embora, né? Acabou a pandemia, o mercado já está se recuperando, mas os preços continuam subindo. E aí, como é que a gente faz? Complicado demais, né? Aqui do lado da Monster, nós temos a R3 roxinha. Ela segue com a mesma cor do ano passado. Olha aí a moto, mesma coisa. Essa cor roxinha para lilás, na verdade, é o Phantom Purple. A Yamaha chama a moto de Phantom Purple. E temos também a moto no Racing Blue. Olha só, rodas azuis, toda em azul, grafismo também azul. Esse modelo normal da moto, né? Ela que foi premiada aí pela quinta vez como a melhor moto esportiva do Brasil. Premiação concedida em 2023 pela revista Moto Premium. Então, é uma moto premiada, custando R$ 33,590, tá gente? Está mais barato do que a versão Monster. Então, a versão comum da moto, R$ 33,590, mais R$ 1.403 de frete seguro, de acordo aí com cada cidade. O modelo 2024 virando a chave, então. Então, surpresinha da Yamaha, colocando para jogo aí a versão Monster da R3, modelo 2024. Se você viu lá no canal Bimotoca, no final de 2023, a gente deu aquela antecipada, né? Mais um acerto do Orácula aí, que está com 99% de crédito aqui na casa. Orácula, o cara que sabe das coisas. Fala, ó, vem a R3 aí, versão Monster. Para você que acompanhou, você conferiu. E por aqui, seguimos buscando sempre as melhores informações, sempre em cima do lance, tá gente? Pintando novidade, eu volto. Conto, só te peço aquela inscrição, aquela mãozinha para cima. Comenta aqui de qual cidade você está me assistindo. Deixa aqui qual cidade você está assistindo o Bimotoca e a gente vai se falando. Porque por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bim.